Porque aí tem que juntar essa sequência que você tá dentro do barco com a sequência que se vê de longe, que a canoa vira, né? Porque, na verdade, o Levi, só com o tiro, se fosse um rio comum, não teria morrido, porque ele teria, provavelmente, porque ele tava com o tiro... A gente vê que o tiro é bem aqui, não pegou nenhum órgão vital e tal, mas o Levi não sabia, eu acho, das piranhas, sabia? É, eu acho que ele chegou num momento de loucura que, falou, ah... Tanto fazia. Ele vai, porque é um cara que é muito impulsivo, né? Eu dizia, quando as pessoas falavam, ah, o Levi é muito corajoso, eu falava, não, corajoso, ele tem a consciência do perigo. O Levi, não, ele é destemido, ele vai sem saber o que é que tem. Então, provavelmente, na hora daquela loucura dele ali, de não me alcança, aí foi. E você pode contar pra gente como é que foi gravado esse ataque de piranhas? Porque a gente fica curioso, porque tem, primeiro, o borbulhar das águas, né? Você vê que ele vai, ele tá se afogando ali, mas já pego pela piranha, né? Tem o borbulhar e aí tem o que aparentemente é sangue, mas obviamente não é, né? E ali tá você mesmo. Isso. Não é o seu dublê. Não, ali sou eu mesmo. Porra, jojo! E o que que é? Tem um equipamento? De efeitos especiais, eles têm mergulhadores, porque isso aí era fundo, e eles colocam tubos embaixo que vão soltar ar, que fazem as bolhas, e um tubo com sangue cenográfico pra ser soltado na mesma hora, que esse é o efeito que as piranhas fazem quando dão um ataque, né? Pois é, só pra explicar, pra quem não conhece o Pantanal e nunca ouviu a expressão boi de piranha, né? No Pantanal existe muito, tem os, como é o caso lá nas fazendas da novela, né? Que toca a boiada e de vez em quando tem que passar por um rio. Então, o que que eles fazem? Porque como os rios lá tem piranha, e piranha é voraz e realmente tem esse efeito aí, se pega um animal, se o animal estiver sangrando, né? Se ela sente, a piranha sente o cheiro, né, do sangue, ela ataca mesmo, né? E ela é uma limpadora de rio, né? Ela limpa tudo que tem no rio. Então, eles colocam um boi, ou enfim, um animal que esteja já sofrendo, que não vai sobreviver àquela jornada, sangra o animal e ele entra na frente. Então, quando ele entra na frente, as piranhas todas atacam, como vocês viram aí na cena do Levi, e o resto da boiada passa do lado, porque elas estão tão entretidas ali, né? Com aquela movimentação daquele animal que foi colocado para sacrifício, né? E salva a boiada, o resto da boiada, porque senão você pode ter um desastre ali no meio do caminho. Eu cheguei a ver lá. Você chegou a ver? A gente estava fazendo, né? A gente ia muito para a lida com os peões, a lida de verdade e tal. A gente estava separando uma boiada de uma fazenda para a outra e aí eu vi uma novilha com a pata muito quebrada, uma fratura exposta. Aí eu juntei, gritando para os peões, não, tá aqui, não sei o que, e eles vieram com mais... Eles respeitaram o fato de eu estar tocado com aquilo, querer cuidar, ele falou assim, infelizmente essa aí vai para a boi de piranha. Nossa! É, porque o animal para de sofrer, né? Porque um animal desse não tem como consertar, né? No meio do mar. Ela meio que caiu sozinha num buraco. De nada, é. Então é isso. Estava lá acuada. É o famoso boi de piranha. Boi de piranha. Mas a cena foi muito perfeita.